DJJR, de maloqueiro pra maloqueiro Acende um do verde, viva a liberdade Faz um brinde à vida, nós tá de passagem Desce uma de macalã, nem pergunta quanto vale Já sonhei com isso, hoje é realidade Acende um do verde, viva a liberdade Faz um brinde à vida, nós tá de passagem Desce uma de macalã, nem pergunta quanto vale Já sonhei com isso, hoje é realidade Afunda o pé no pedal, põe na pista pra acelerar Avisa lá, que eu já sonhei ter um desses Hoje falta o lugar pra guardar Nós acumula foguetes, empilha nota Não tem um macete, puta bigoda Sabe que nós é o trecho 2022 é consagração, é pouca ideia pra muito carvão Fiz essa aqui só de improvisar Dá pra pegar um milhão, mas vai pegar um montão Hoje o pai não vai nem lembrar cartão As coisa mudou, nós tá pagando a vista Fala pra parte que hoje nós não vai dar na boca Por mais que ela insista Acende um do verde, viva a liberdade Faz um brinde à vida, nós tá de passagem Desce uma de macalã, nem pergunta quanto vale Já sonhei com isso, hoje é realidade Acende um do verde, viva a liberdade Faz um brinde à vida, nós tá de passagem Desce uma de macalã, nem pergunta quanto vale Já sonhei com isso, hoje é realidade Afunda o pé no pedal, põe na pista pra acelerar Avisa lá, que hoje é sonhei ter um desses Hoje falta um lugar pra guardar Nós acumula foguete, empilha nota Não tem um macete, puta bigoda Sabe que nós é o trecho Doze ano vinte e dois, é consagração É pouca ideia pra muito carvão Fiz essa aqui só de improvisar Dá pra pegar um milhão, mas vai pegar um montão Hoje o pai não vai nem lembrar cartão As coisa mudou, nós tá pagando a vista Fala pra parte que hoje nós não vai dar na boca Por mais que ela insista Acende um do verde, viva a liberdade Faz um brinde à vida, nós tá de passagem Desce uma de macalã, nem pergunta quanto vale Já sonhei com isso, hoje é realidade Acende um do verde, viva a liberdade Faz um brinde à vida, nós tá de passagem Desce uma de macalã, nem pergunta quanto vale Já sonhei com isso, hoje é realidade